A partir de agora, as eleições da UFPE poderão utilizar o Helios Voting, um sistema de votação online que permite ao eleitor verificar se seu voto foi depositado corretamente e acompanhar a apuração dos votos. É um sistema com privacidade e transparência. Você receberá, através do seu e-mail institucional, o link para votação com o ID do eleitor e a senha. Para votar, acesse o link. Preencha as informações, siga as instruções e inicie a votação. Escolha sua opção de voto. Em seguida, revise sua escolha. E siga para o último passo, que é o depósito do seu voto na urna eletrônica. Lembre-se de confirmar o voto para que ele seja validado. Você receberá um e-mail com o código rastreador de cédula, o seu pseudônimo de eleitor e a confirmação do seu voto. Feito isto, é só aguardar o resultado da apuração. Confira o calendário das próximas eleições na universidade. O seu voto é muito importante.